Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da sua Joaninha! E hoje eu vou estar compartilhando com vocês a minha experiência com chá. E durante esse vídeo eu vou dar dicas incríveis de como preparar um chá. E de como obter o melhor da erva. Então eu super recomendo que você assista esse vídeo do início ao fim. Que você vai ver quantos benefícios que você vai ter quando se ingere um chá de boa qualidade. Gente, aqui em casa eu tenho uma caixinha assim, olha. Onde que fica vários pacotinhos. E aqui tem vários chás. Que durante esse vídeo eu vou estar falando dos benefícios que esse chá tem feito em minha vida. Principalmente agora quando eu fiz essa cirurgia recente. É que muitos de vocês me falaram, Joana, você está mais leve, mais bem disposta, mais feliz. Claro que depois que eu recebi o diagnóstico eu estava bem, que estava tudo direitinho comigo. Isso já dá um ânimo. Mas uma coisa que me ajudou bastante durante essa minha recuperação. Foi esse chá aqui de bambu. Que ele é um detox tea. E eu comprei esse chá na minha passagem em Viena. Como vocês sabem, antes da minha cirurgia eu estava em Viena. E lá a minha leitora levou até uma casa de chá. E nessa loja eu pude conversar bastante com um profissional que estava lá. É bem interessante quando você entra em uma loja. Você pegar as dicas com eles. Que você acaba descobrindo coisas maravilhosas. Ele me disse, prepara esse chá de manhã. Tipo um litrão mesmo. E vai tomando durante o dia. E gente, foi fantástico. Logo eu me senti mais animada. Acho que em 5 dias eu já estava muito mais disposta com mais ânimo. Principalmente aqui na Islândica a gente precisa um pouquinho de ânimo. Porque no inverno daqui é meio triste. Fica bem escuro. Então a maioria das pessoas ficam mais desanimadas. Quando você toma o chá que desintoxica. Você se sente muito melhor. Você se sente mais ânimo. Mais poderosa. Então eu acho que deve ter sido a grande ajuda desse chá na minha vida. Primeira coisa que eu quero estar falando para vocês. Como que preparo o chá. Antes disso. Vocês vão me perguntar também nos comentários. Que eu sei. Joana, você toma esse chá em sachezinhos assim normal? Eu tomo sim o chá em sachê. Mas eu sempre procuro tomar o chá em ervas. Apesar de ser mais caro. Então toda vez que eu entro em uma loja. Em Londres, por exemplo, tem a T2. Que é uma loja fantástica. É uma rede de lojas fantásticas. Você consegue encontrar inúmeros tipos de chás. E eu sou assim, completamente apaixonada, vidrada no chá. Vamos falar desse chá que eu estava tomando aqui. Por ele ser um chá verde. A gente tem que tomar alguns cuidados. E também por ele ser uma ervas. A maioria dos chás que eu tenho. São em ervas. Claro que elas foram desidratadas. Foram secas. E elas mantêm todas aquelas prioridades. Mas elas continuam sendo uma erva sensível. Geralmente quando eu vou comprar. Eu procuro pujar chás chinês. Ou chás japonês. Que eles têm uma procedência boa. Que é muito importante no seu chá. Então quando você for comprar o seu chá. Dá uma olhadinha. Se essas ervas estão bem limpinhas. Para que não possa encontrar nenhum pezinho de inseto. Nada que poderia fazer mal para a sua saúde depois. Então é importante sim ver a procedência do seu chá. Como preparar um chá de boa qualidade? Gente. O chá começa já na sua água. E com a temperatura certa. Aí você vai me perguntar. Joaninha meu amor. Eu não sei a temperatura certa de um chá. Como eu devo estar fazendo? Ou é muito difícil comprar alguma coisa para medir o chá. Gente é muito fácil. Olha. Primeira coisa. Você tem que ter uma água fresh. Uma água pura. Aqui na Islândia a gente já vai direto na torneira. E abre a torneira. E você pode tomar a água. Porque a água é muito pura. Caso em países. Ou até no meu amado Brasil. Que você tem que ter uma água filtrada. Então você vai direto no filtro e pega essa água. Lembra-se. Somente usa a quantidade de água que você vai usar naquele chá. Não desperdiçam a água. E não adianta requentar a água. Porque o importante é que a sua água tenha aquelas bolhazinhas. Sabe. É importante você conservar essas bolhas. Como eu vou saber se essa temperatura da água está ideal para que eu não queima essas minhas folhinhas. Principalmente. Que a maioria dos chás verdes são colhidos quando elas são bem jovenzinhas. Elas são bem fininhas. Bem puras. Delicadas. Então você tem que ter uma temperatura exata para a água. Quando você pega essa água pura. Põe na sua chaleira ou bule. Eu não sei como você chama aí. O seu estado. Mas eu conheço como chaleira e bule. Que aí você leva ao fogo. E isso você não vai fazer naquelas elétricas. Que já mede a temperatura. Eu estou falando para as pessoas que vão fazer no fogão mesmo. Então você pega essa água. Essa chaleira. Põe no bule. Se o seu bule é daquele que faz apito. Assim que ele apitar. Você já tira. Se não. Você colocou lá. Quando você vê que começou a subir as bolinhas. Você já tira do fogo. Essa água não pode estar fervendo de hipótese alguma. Porque senão você vai queimar essa erva. E aí você vai alterar o sabor dela. E alterar os benefícios dela. Lembre-se bem disso. A outra dica bem importante é. Cada chá tem um tempo adequado para você deixar. Então é interessante que você conversa. Ou que você leia mesmo no rótulo. Que sempre está escrito assim. A quantidade legal. O tempo certo. Para você deixar a erva. E se você ultrapassa do tempo. Você vai alterar o sabor do chá. E também. Você vai queimar essas folhinhas. Se você está usando uma água muito quente. Lembra dessa dica bem importante. Daí eu faço o chá. Cobro. Aí depois do tempo desejado. Eu retiro essa tampa. E aí eu couro o chá. E vou tomar o chá. O chá também é importante. Que você tome durante um dia inteiro. Que ele não pode ser reutilizado no outro dia. Então o chá tem um tempo de validade. 24 horas. No máximo. Se você toma o chá verde. Qualquer chá energético. Que vai te dar muita energia. É interessante não tomar à noite. Eu particularmente. Eu tomo chá até às 5 horas da tarde. No máximo. Porque se eu tomo à noite. Vai interferir no meu sono. E dormir é uma coisa muito importante na nossa vida. Pessoal. Uma outra coisa bem importante. Quando deu tempo do chá. Aqui nesse sachezinho. Nunca espremo o chá. Senão vai ficar amargo. O que você faz? Simplesmente. Olha. Retira o chá. Está vendo? Não espreme. E. Coloca para fora. Outra dica também. Eu tomo muito chá durante as refeições. E isso me ajuda na minha digestão. Muito mais. Eu aprendi isso com o japonês. Que me ajudou muito. Essas dicas. Elas fizeram toda a diferença. No meu preparo de chá. E na minha digestão. Chá verde também. Não é indicado tomar em jejum. Lembra-se. O chá verde. Ele é forte. Quando ele bate no seu estômago. Ele pode estar fazendo mal. O que eu tomo de manhã. Em jejum. É um chá de limão. Eu ponho umas gotinhas. Umas rodelinhas de limão. Ou às vezes um suquinho mesmo. De limão. Eu espremo um pedacinho de limão. E eu ponho naquela água morna também. E aí eu tomo esse chá de manhã. Que faz muito bem. Para a saúde. E esse chá eu tomo em jejum. Durante a noite. Eu tomo chás que me acalmam. Para que eu possa ter uma boa noite de sono. Como camomila. Chá de melícia. Tem vários chás. E se você não gosta de chá verde. Ou um chá detox. Você pode estar tomando de frutas. Tem diversos tipos de frutas. Eu por exemplo. Eu não tomo chá preto. E não tomo café. Eu não sou adepto a esses dois tipos de bebidas. Eu procuro sempre tomar bastante chás. Para que me deixe animado. Eu tomo chá verde. Como eu já falei para vocês. E o chá de frutas. Que é maravilhosamente bom. Aqui na Islândia. Para o país ser um país frio. Eu procuro tomar quente. Mas no Brasil. Você pode estar tomando gelado. Você preparou. Coloca na geladeira. Rapidinho. Dá uma geladinha. E põe um gelinho. E vai tomando durante o dia. Então é importante. É estar tomando chá sempre. Pessoal. Lembrando que para a qualidade do seu chá. Você deve levar em conta algumas dicas. Que são. A ver a temperatura certa dessa água. A ver a procedência dessa erva. Sabe. O tempo que você vai deixar abafado ali. Também é muito importante. E agora. Nesse verão aí no Brasil. Aproveita. Use e abuse do chá. Tome bastante líquido. Sabe. Faz de manhã. Deixe na geladeira. Toma durante o dia. Que vai só te fazer bem. E essa é a dica da Joaninha de hoje. Eu espero muito que essa dica tenha sido útil para você. Não esqueça de clicar em gostei. De comentar. De compartilhar. E essa é uma forma que você me ajuda muito aqui no canal. Aqui no canal. E se você está me assistindo pela primeira vez. Meu nome é Joana Maria. Eu tenho vídeos aqui. De segunda, quarta e sexta-feiras. Eu estou contando com você na próxima. Ah. E se inscreva no canal. Tchau.